Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Espero muito em Deus que sim, tá? Me chamo Cláudia, do ateliê Sonhos e Retalhos, e hoje nós vamos pintar, tá bom? Vamos fazer aquela pinturinha aqui, facilzinha, pintura em tecido, tá bom? E antes de começar, meninos e meninas, eu vou pedir encarecidamente, pinta esse joinha de azul, se gostar, é claro! Compartilha o vídeo, meninas, pra nós juntos, tá alcançando outras pessoas, que elas venham ver meu canal, e se gostar, se inscrever, né, isso? E se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E comenta aí o que vocês acharam do vídeo, porque eu amo demais ler o comentário de vocês, tá ok? Agora, vamos para a lista de materiais. Eu vou... Gente, eu tô fazendo uns vídeos bem detalhados, do comecinho do começo, por conta que tem muita gente nova chegando no canal, tá bom? Então, ó, aqui tá a minha tábua. Vocês lembram lá do vídeo que eu mostrei pra vocês como preparar a tábua, os pincéis, então? Aquela tábua, eu reservei ela só pra colocar, só pra pintar o Oxford. Essa aqui, ó, já tá ótima, e ela fixa muito bem no tecido que é a sacaria, tá bom? E a outra, como tá novinha, eu deixei só pra Oxford, porque ele é mais difícil de aderir, de grudar mesmo na tábua. Eu vou usar esse carbono meu, que já tá um pouco usado, ó, tá vendo? Um pouco não, bastante, mas quanto mais velhinho, mais eu gosto, porque ele não mancha o tecido. E vamos usar aqui, ó, um paninho de prato já feito, que é a sacaria. Eu vou mostrar pra vocês de perto, ó, a sacaria, como que é. Tá vendo? Ela é bem fechadinha, tá? Aí eu vou aqui, meninas, e vou marcar o meio da minha sacaria, tá? Vou fazer uma... uma... Quinazinha. Então, meninas, aí eu dobro, ó, o meio, marco aqui o meio da minha... do meu tecido. E coloco sobre a tábua, e dou uma passadinha assim, ó, de mão, tá? Centralizo o meu carbono, tá? Aqui, ó, a cor mais forte, ela tem que ficar virada para baixo, tá bom? E agora, eu tenho, ó, o meio do meu tecido, eu tô vendo que é aqui, eu tenho que colocar e centralizar o meu risco, pra que ele nem fique tanto para um lado, tá? Que fique, é... o mesmo... as mesmas medidas, tanto de um lado como do outro, pra que o nosso desenho não fique torto, tá bom? Aí agora, ó, eu já escolhi o meu desenho, eu vou botar uma tintazinha aqui, de apoio pra o papel não correr, e vou em busca de uma caneta, tá bom? Pronto, meninas, achei a caneta. Aí agora eu vou, gente, com todo cuidado, carinho do mundo, não precisa pôr força, ó, eu quase não tô colocando força. E, ó, tá vendo que o risco transfere, eu vou ter que colocar bastante força, porque aí, onde você está, ó, não dá pra ver, então eu vou ter que colocar mais força. Gente, tá um pouco escuro, porque aqui tá bem nublado, choveu, aí fica assim, escuro mesmo, até tava pensando em adiar esse vídeo pra fazer depois. Mas aí, eu vou ver o que que vai rolar no vídeo, tá? Se eu ver que não ficou legal, nem vai ao ar, tá bom? Então, aí, nós vamos fazer o quê? Vamos contornar todo o desenho, tá bom? Desse jeito aqui. O meu risco tá bem velhinho, aí o que é que eu faço? Com ele passo para o outro, tá bom? Eu sempre deixo o original guardado e vou usando os que eu tiro cópia, tá bom? Pra nunca perder o risco. Então, eu tiro o cópia, dou uma conferida se ficou tudo legal, vi que ficou, tiro o meu carbono, tá ok? Aí, ó, ficou um pouco claro demais pra vocês, né? Eu vou ver se eu aproximo mais aqui, pra que vocês vejam com mais... Pronto. Aí, agora, eu resseparei meu copinho com água, um paninho pra limpar os pincéis. Vou puxar meu risco bem mais pra perto de vocês. Aqui, eu acho que dá. Aqui. E vou agora, gente, mostrar pra vocês as tintas que eu vou usar, tá bom? Os pincéis são os mesmos, tá? O número 14, o número 10. Esse também aqui é o número 10, foi o que a gente preparou. E vamos usar esse que eu considero como um filete, que ele é bem fininho. Aí, se vocês tiverem o número 2, pode ser ele também, tá? Depois de lixado. Aí, vamos usar aqui, ó, o amarelo canário. Vamos precisar do cinza lunar. Vamos precisar do branco. Vamos precisar do verde oliva. Vamos precisar do sépia. Do siena natural. Vamos precisar de um pouquinho do rosa, se não tiver nem precisa. Tá? Deixa eu botar aqui fora do tecido. Aí, vamos precisar também do meu diluente, tá? E como eu comprei uma tinta azul, meninas, mas eu já revirei e desvirei o ateliê e não sei onde que bolsinha veio das compras. Mas, enfim, não encontrei. Então, eu tenho esses tons de azul. Esse água marinha. É água marina. Azul ultramar. Esse azul, ó, não sei o que aconteceu com ele. Vocês vão ouvir o barulho, ó. Então, ele tá bem mole, não sei. Aí, tem essa tinta aqui que tá bem velhinha, mas ela tá na validada. Olha o rótulo dela, como tá bem acabadinha. Mas, ela tá na validada. E eu abri ela, meninas. Ela tá bem durinha, ó. Mas, ela tem um glitter, que é uma coisa que eu não entendi, ó. Como é que ela é linda, ó. O nome tá só azul, mas ela tem um glitter. Vou ver se eu coloco ela. Se não der certo, eu já disse, não boto o vídeo no ar. E vou usar um pouquinho do azul marinho, tá bom? Então, vamos preparar logo aqui o fundo, que é o mar, tá? Esse aqui é o lago. Aí, eu vou começar o lago daqui. E vou parar logo mais aqui. Não vou colocar no tecido todo, tá bom? Aí, eu vou pegar meu pincel mais grosso, que é o número 14, tá? E vou começar a colocar um pouquinho de diluente. Em toda essa extensão aqui, ó. Que eu vou usar pra fazer o mar. Não precisa colocar muito. Deixa eu ver só umas partes sim, outras não. Vai até ajudar, porque fica mais legal o mar. Pronto. O meu mar vai parar mais ou menos aqui. Tá? Daqui até aqui. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou me aventurar nessa aqui, que tal? Pra me ver mais ou menos o que é que vai dar pra nós aproveitar essa tinta, tá? Ele vai ficar um pouco escuro. Tá vendo o tom dele como é escuro? Esse aqui é o azul ultramar. Então, eu vou colocar um pouco do branco primeiro. Desse jeito aqui, ó. Não precisa ser uma coisa certa, nem colocar bastante branco, tá? Faz isso aqui, ó, que eu tô fazendo. Coisa de criança, sabe? Só espalha um pouco o branco. Vai passando um caminhão, gente. Desculpa o barulho. E vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui e vamos colocar esse azul. Gente, ele não vai pegar. Nossa, ele tá cheio de água. Esse definitivamente não. Vamos colocar esse com glitter. Mas vocês colocam aí o azul, tá? O azul, azul. Nossa, como ele é lindo. Olha, meninas. Que cor mais linda. Será que o azul mesmo sem o glitter é desse jeito? Nossa, me apaixonei por essa cor. Ó, vocês não pintam assim, sabe? Sempre nesse sentido, tá bom? E vocês tem que ir aproveitando, meninas. Melando... É... Arriscando nas cores. Misturando até chegar no tom que vocês desejam, tá bom? Eu mesmo não sei o que é que esse azul tá fazendo aqui. Porque eu acho que tá com muito tempo guardado ali na caixa. E eu à procura de um azul porque tava sem. Acabei encontrando ele, hein? Mas ele é lindo. Lindo mesmo. Pronto. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Vocês fazem o que eu fiz, tá? Mescla de branco. Coloca primeiro o diluente. Depois coloca o branco. Hoje a professora tá bem desastrada. Ai, Deus. Então, depois que vocês fizeram isso, vocês vão pegar o azul marinho com o pincel mais fininho. Eu vou usar o mesmo, o número 14. Vou pegar só de um lado do pincel, tá? Só de um lado. E vou fazer todo o contorno aqui por baixo da minha gança, tá bom? Por debaixo da flor também. E espalhando nesse sentido, assim, ó. Nunca assim. Sempre nesse sentido aqui. Tá bom? Não vai ficar uma pintura bem legal porque eu tô em pé pra ficar olhando pra vocês aqui no alto, tá bom? Se tá ficando legal, se tá focando, essas coisinhas. Que a gente tem que gravar e ficar atenta a esse detalhe também. Só de um lado do pincel, tá meninas? Não pega o pincel cheio de tinta. Só um ladinho mesmo e já é o bastante. Pintar é a coisa mais deliciosa que tem, né? E aí ele vai pegando forma, tá vendo? Tá vendo, ó? Vai fazendo o contorno sempre assim, ó. Jogando a tinta assim. Aí aqui eu vou só pegar aqui e dar uma escurecida aqui, ó. Desse jeito, ó. Dar outra aqui. E esfumar. Aí agora eu vou guardar esse branco meu que tá um pouco duro. E vou pegar esse pequeno aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar de um lado só do pincel, tá? E vou logo abaixo aqui da minha gança, vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó, um lado só do pincel. E vou fazer isso aqui. Aí aqui, ó. A gente dá uma esfumada aqui, ó. E vai esfumando pra que fique desse jeito aqui. Porque esse aqui vai dar como se fosse o brilho da nossa gança na água, tá bom? Eu vou colocar mais branco. Porque depois que seca, ela vai sumindo, tá? Ó, fez isso aqui, não desmancha. Só desmancha as pontas disso aqui, ó. Tá? Ó. Pronto. Limpa o pincel. E esfuma novamente. Em todo esse lago. E vai ficar exatamente assim, tá vendo? Aí agora nós vamos partir. Guarda todo o tipo de azul. E vamos partir para a nossa flor, tá? Vamos pegar o nosso verde oliva. Ó. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó. Meu verde oliva. Vocês podem estar usando outro tipo de verde. Aí, ó. Sempre de um lado só do pincel. Eu vou pegar aqui, ó, meninas. E... E... E esfumar para esse lado de cá. Tá? Eu acho que deve estar pegando, tá? Pra mim a posição tá um pouco ruim. Mas vai dar pra ensinar vocês um pouquinho. Pra vocês irem caprichando aí sentadinha, relaxando. Bota uma musiquinha. Pronto. Fez isso aqui, ó. Na folha. Aí vem com branco. Tá bom? Só de um lado do pincel, gente. Pra vocês fazerem uma pintura legal. Não carrega o pincel. Só coloca de um lado. Só. Tá? Aí aqui, ó. Não vou mexer porque eu tenho muita tinta no pincel. Então, já venho aqui e faço essa parte aqui, ó. Esfumando. Tá? Sempre esfumando. Aí agora aqui eu venho, que já tem pouca tinta. E esfumo esse lado aqui também. Pronto. Aí eu vou pegar aqui só mais um pouquinho de verde e vou escurecer aqui essa nevura de dentro. Pronto. Desse jeito aqui. Tá bom? Agora vamos para a nossa flor. Vou guardar o verde oliva porque nós já vamos usar mais. Tá? Só aqui nessa parte aqui, mas nós vamos por parte. Vai ficar um pouco grande o vídeo. Então, eu vou pintar a flor e vou pintar esse estalinho aqui. E vamos deixar a gança para o próximo vídeo. Tá bom? Aí o que é que eu vou fazer na flor? Na flor eu vou pegar o meu amarelo canário. Tá? Esse amarelo canário, meninas, eu já mostrei em um vídeo. Olha como ele tá. Bem como se fosse uma nata. Ele já veio assim. O prazo de validade dele tá legal. E eu não sei por que motivo ele veio desse jeito, ó. Aí eu vou aqui, ó. Preencher mais ou menos até a metade dessa flor com ele. Menos o nosso miolinho, tá? Sempre esfumando. E carregando bem o tecido. Porque depois que seca, ele sempre dá uma clareadinha. Desse jeitinho aqui. Meninas, eu gostaria muito de agradecer a vocês o carinho que eu venho recebendo. Cada mensagem de vocês me dá mais força. É como se fosse uma... Uma vitamina, sabe? Uma dosagem de vitamina pra mim. Eu fico muito feliz. Querendo muito, muito, mais, muito mesmo. Sempre avançar mais. Querer postar mais coisas bonitas pra vocês. Tá bom? Então, eu fiz isso aqui. Aí eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar aquele pincel que eu ajeitei com vocês. O número 14. Aliás, o número 10. E vou pegar a minha tinta laranja. Que eu acho que eu não falei pra vocês que íamos precisar. Tá? Vamos pegar ela aqui. Gente, sempre abre a tinta folha da pintura, tá bom? Não abre não. Porque já aconteceu muita besteira. Muitas coisas assim que... Às vezes a gente abre e a tinta cai. Ou cai um cisquinho, tá molhadinho. Aí que acaba a gente vai limpar. Acaba sujando. Então, bora lá. Eu vou pegar daqui. Ó. E vou pegar o meu pincel. E vou fazendo tipo um... Pétalas que nem coração. E vou esfumar... Essa parte aqui pra dentro. Tá bom? Vou puxando... Toda a tinta para dentro. Tá? Dessa forma aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Eu vou sentar um pouquinho porque eu acho que em pé não vai dar pra mim fazer. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o pincel, girar e esfumar aqui, ó. Tá bom? Desse jeito aqui. E assim eu vou fazer por todo... Desenho. Tá? Quando eu contornar todos os desenhos, eu volto com vocês. Tá bom? Pronto, meninas. Agora eu vou pegar o meu branco. Vocês podem estar fazendo agora com a gripuf. E vou contornar do mesmo modo que eu contornei com o laranja. Só que não vou contornar... É... Como é que eu posso dizer? Não vou esfumar para dentro. Só vou contornar com o branco. Tá bom? Pronto. Aí eu vou pegar meu branco aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o laranja. Peguei aqui e virei e desci. Vou só dar uma puxadinha aqui, ó. Dá uma ajeitada. Limpo o pincel. E, ó. Não precisa chegar embaixo com o branco. Tá bom? E assim a gente faz todo o processo novamente. Deixa eu pegar o pincel. Pronto. Aí aqui eu venho... E puxo. Começo daqui... E volto. Giro o pincel. E... Puxo. Não chega até embaixo, tá bom? Começo daqui novamente. E puxo. Se vocês verem que tenho... Tá vendo aqui? Eu tinha muita tinta no meu pincel. Então, vocês limpam primeiro o pincel e depois vem esfumar. Dessa forma aqui, ó. Limpo o pincel. E esfuma. Pega novamente o branco. Limpo o pincel. E esfuma. Não precisa chegar embaixo, que nem o laranja, tá? Pronto. E ela vai ficar assim. Era pra ficar mais bonitinha, mas... Quando a gente tá dando... Ensinando. Tá passando o que sabe pra vocês. Sempre dá aquele nervoso. A posição não fica certa. E aí você já sabe, né? O resultado nunca fica tão legal. Aí eu vou pegar agora o meu siena natural. E vou carregar todo o meu miolo. Tá? Vou preencher o meu miolo. Depois que eu preencho ele todinho. Com muito cuidado. Pra não avançar no desenho como eu fiz agora. Aí vocês pegam agora o sépia. Aí eu vou pegar aquele pincelzinho que eu falei pra vocês, ó. Com a cerda pequena. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer tipo uma meia lua aqui. Deixa eu ver que a minha meia lua ficou muito doida. Pronto. Com cuidado. E esfuma para cima. Dessa forma aqui, ó. Que vocês estão vendo. Esse um para cima. Pronto. Aí agora aqui eu venho. E faço um contorno. Só uma meia lua maior aqui embaixo. Desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo que aquele pincelzinho que eu mostrei pra vocês. Ele deixa bem fininho, ó. Tá? Aí agora eu vou pegar o branco com o mesmo pincelzinho. Com as cerdinhas duras. E vou tentar contornar aqui embaixo. Onde tem essa meia lua aqui, ó. Eu vou contornar de branco. Tá? Desse jeito aqui, ó. Pra ficar escuro em cima, ó. Aí aqui eu vou e já venho com a tinta branca. Dessa forma aqui. Limpo o pincel. E aqui eu tiro essa risca. Tá? Desse jeitinho aí. Aí eu venho agora aqui. Eu vou pegar um palito de churrasco. Pera aí. Vou pegar um palito de churrasco. Aí eu vou só usar um pedaço. Da pontinha. Aí eu vou colocar, ó. Pequenas pontinhas aqui assim, ó. Com palitinho de churrasco. Vocês podem usar aí até a agulha. Tá? Vocês fazem assim. Esses pontinhos aqui em cima. Como se fosse aquela aí cimentinha. Pronto. Vou deixar de tanto um lagutango. Desse jeito aqui. Era mais bonitinho, mas vamos lá. Vou separar essas tintas. E vou para esses dois. É... Aqui eu já vi um açudo aqui perto de casa. Mas não sei não o nome que chama isso. Deve ser mato... Mato... É... Mato de lagoa. Não sei o que que é. Aí eu vou preencher também com o CEP. Eles dois. Tá? Não precisa ser aquilo. Nossa. Um preenchimento. Bem... Aí eu venho aqui. Preencho. Eu tô usando... Tô com o pincel aqui número 14. Pronto. Aí pego o meu pincel. É... Número 10. Aí já tá sujinho. Tá vendo? De tinta. Com o meu siena. Aí faço o contorno dele aqui assim, ó. Desse jeito aqui. Vou contornando aqui, ó. O pincel com tinta para um lado. E pincel com tinta para o outro. Dessa forma. E esfumo aqui dentro, ó. Pra não ficar marcado. E pego um pouquinho aqui, ó. Só do pincel de um lado. Ó. E venho aqui e dou um traço. Dou um... Passo um risco aqui, ó. Pronto. A mesma coisa eu faço no outro, tá? Ó. O pincel de um lado. Desço. Aí pego o pincel. E, ó. Viro pro outro lado. O lado que não tem tinta, sempre pro lado de dentro, tá meninos? Limpo o meu pincel. E esfumo um pouquinho. Ó o barulho da moto. Me desculpe. Em volta e meia eu dou pausa. Aí no vídeo, minha gente. É quando eu ouço uma moto lá no fim do mundo. Eu já corro e já dou pausa. Espero ela passar. Pra começar o vídeo. Aí eu venho aqui, ó. Com o branco só do lado do pincel. Tá? E passo um risco aqui no lado de dentro. Desse jeito. Não precisa ficar dos dois tons. Outra moto, meninas. Corri e pausei. Aí dou outra esfumada aqui pro lado de dentro. Só pra não dizer que você deu um acabamento legal. Que esse matinho aí desconheço o nome dele. Aí eu vou pegar agora o meu verde oliva. Só do lado do pincel. Ó. Só do lado do pincel. Vou aqui, ó. E começo de baixo. E vou até chegar em cima. Tá? Pode colocar muita tinta agora. Porque a gente vai... Quando vê que vai faltando tinta. A gente vai apertando o pincel. Tá bom? E eu vou agora fazer o outro aqui. Desse jeito aqui. Agora, ó. Vou separar. Vou deixar. E vou pegar aquele pincelzinho que eu falei pra vocês. A cerdinha dura. Pra fazer um risco preciso. Aí eu vou carregar ele aqui. E vou aqui. Olha a grossura desse risco agora, ó. Meninas. Tá vendo? Que ele deixa bem... Ó. Que coisa mais linda. Eu gosto demais dele. Porque a gente não quer marcar o tecido. A gente faz com ele. Tá? E eu vou colocar aqui um monte de graminha. Aqui pra cima. Tá vendo como ele é delicadinho? Ele mal risca o tecido. De tão fininho que ele é. Aí eu vou aqui, ó. E vou deixar daquele jeito ali que vocês estão vendo. Aqui eu vou esfumar, ó. Pra preencher todo o espaço do tecido. Da trama do tecido. De verdinho. E aí, vocês vão dando um toquezinho de vocês. Se vocês quiserem colocar umas florzinhas aqui do lado. Pequenininha pode fazer também. Eu mesma vou deixar assim. Tá bom? Falando que a gente tem que colocar desenhos fáceis. Nem pano de prato. Agora, eu vou parar o vídeo por aqui. Tá? E eu vou fazer a gancinha no outro vídeo. Pra não ficar tão, tão comprido o vídeo de hoje. Tá bom? Fica todos com Deus. Um beijão. E até o próximo vídeo, tá? Espero muito que vocês gostem. Compartilhem. Um beijo no coração de vocês.